Música Boas pessoal daqui é o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episodio de Farming Simulator 2015 Este é o episodio 3 E sim pessoal eu mudei outra vez de mapa E resolvi jogar sem estar a sacar mapas Deixa-me ir só aqui buscar um trator Qual é que pode ser? Pode ser este aqui Pode ser aqui o Lamborghini Vou vos mostrar a semeadeira A semeadora Aqui temos Hum Vamos Onde está aqui esta terra que pode ser de largura Isto aqui Temos dinheiro Deixa-me ver quanto é que é o Roblox Preciso comprar um Roblox daqueles Ah vamos aqui pegar o Roblox Aqui do Roblox Os Fargos Os Fargos a retangulares Onde é que está Pode ser aqui Se não me engano Sim é aqui Preciso deste Tá O que é que seja Vamos aqui ao I Para não estarmos a ir a buscá-lo Ah Estou definido para aqui Espera Ok Temos um O I Buscá-lo Vou dar uma espalha. Dois impedimentos. O arado. Já tem ali o bloco. O arado deve ter mais de 18, acho eu. O arado deve ter mais de 18, acho. Aqui não tem. Está ali um pedal no meio do terreno. Está ali o coiso. O juntador. Fica mais rápido, pois é pessoal. Fica mais rápido se vocês juntarem primeiro antes de apanhar. O tric que fica no chão. A palha. Vou apanhar aqui as chifras. Vou mais atrás. Apanhar este. Até que já está de novo. Vamos aqui apanhar este. Acho que não vai dar para o coiso todo. Acho que não vai dar para o coiso todo. Então. Vira já para aqui. Apanharmos este. 14. Então. 15. 6. Está cheio? Mesmo. Mesmo. Só leva 16 fardos. Ok. Está-se bem. Vamos aqui o chat. E vamos. Lá levar isto. Se calhar não é hoje que a gente precisa. Lá levar isto. A fazenda. Nossa. Fazenda lá do lado. Agora aqui já posso ir. Dentro do trator. Já posso ir dentro do trator. do barracão. E depois podermos vir apanhar o resto. 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 E depois. Ou talvez tenha que shower ouro ao resto. E depois podermos vir apanhar o resto. Já aqui fazer isto. Ai Jesus. Já um com ela. Eu estou vendo tudo. O que é assim? O que é isso? Ê maluco! Vai bugar tudo lá, mas pronto. Vamos lá apanhar os outros. É este rebote que tem uma coisa estúpida. Por causa que fica lá uma coisa agarrada. Isto é a subir e já custa um bocado. Tudo que caiu do chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para preparar como vai chegar tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá se está. Não, isso é isto. Ja, é isto. Vamos deixar daqui para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá meter isto. Um bocadinho corto estas árvores todas aqui de borda e junto os terrenos. Vou pintar estes três terrenos para ter mais terrenos maiores. Uma série. Vou juntar também estes terrenos todos estão aqui, até lá o confessionário, até a loja para comprar os implementos e os tratores. E planto aí também milho que é para fazer silagem. Vamos lá. 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 isso aqui E aí o chumso aqui indireitar aqui o trator eu vou cá o game mais na capa Não tem que ter assim direito. Ai. Agora arruma-se isto, não é? Agora arruma-se isto, não é? Agora arruma-se os farsos lá estão. Vamos estacionar-o aqui, sim. Está bom. Está bugado aqui. Vamos levar o trator por lá, isto já deve estar uma carrada depois. Agora o trator por lá para aquele lado. Precisar de fazer alguma coisa para o trator, já lá tenho o trator. Não dá para jantar. Não jantava. Não dá para o trator. Vamos lá agora aqui, só para vocês verem isto a plantar. Não dá para o trator por lá. Olha, olha, olha. Olha isto que passa por dentro das árvores. Sério? Está bem. Isto é planta, planta logo direto. É preciso guardar, é que só planta logo direto. Não dá para o trator por lá. 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 E pronto pessoal. Ficamos por aqui. Vou continuar aqui a plantar este terreno. Ficamos por aqui. Não se esqueçam pessoal. Quem gostou do vídeo. Mete a like. Não se esqueçam de comentar o que acharam do vídeo. E não se esqueçam de partilhar também nas vossas redes sociais. Mas, o que é que eu posso dizer mais? Deixem o vosso comentário aí. Como já tinha dito. E fiquem bem. É isso pessoal. É tudo por hoje.